Bom, meu amigão, minha amigona, olha só, né? Doutor Jorge, o senhor como presidente da Amic, o senhor é médico, e nós estávamos conversando sobre convênio médico. Então, existe a Amic, ela tem um convênio muito forte em cima dos médicos, dentistas. Eu falei, mas doutor, é isso? Ele falou, não, não, João. Tem outras coisas, né, doutor? Não, sem dúvida. Nós temos o convênio médico, é um convênio tradicional, onde a gente oferece oportunidade aos nossos associados a terem um benefício, né, um desconto que existe nos procedimentos relacionados ao particular, e uma rede aí de mais de 500 profissionais que fazem o nosso atendimento, né, colaboradores aí de cooperados, que fazem o atendimento de todos os nossos associados. Nós lançamos agora esse mês a rede de descontos, que está ligada ao comércio, né, e principalmente é uma grande novidade, nós estamos trazendo ao nosso associado, onde ele pode oferecer os seus produtos de forma mais, com custo mais acessível, e também ele pode, tanto ele pode adquirir, né, e vai acabar adquirindo por preços melhores, né, do que o preço do mercado, e vai poder também oferecer os seus produtos para outros associados. Então, é um intercâmbio entre os associados com valores diferenciados. Então, basta entrar em contato com a MIC, né, e oferecer o seu produto, os seus valores de descontos, e isso com certeza é um atrativo, né, onde você vai poder utilizar toda a nossa rede hoje, em torno de 3 mil empresas associadas, divulgar a sua mercadoria e poder consumir também com preço melhor. Então, com um exemplo, doutor, por exemplo, o Cleverson, que é da produtora Perfect, ele é cliente, ele é associado da MIC, ele pode consumir os produtos, mas também pode oferecer o produto, ou seja, as filmagens para os 3 mil associados. Sem dúvida, esse é o objetivo, que isso acaba circulando entre os associados, e sem dúvida, isso vai trazer, é o ganha-ganha, todos vão ganhar com isso, né, entre no momento de dificuldade, no momento em que nós temos que ter, né, uma contenção maior de despesas pelo momento, né, econômico que estamos passando, é uma oportunidade, né, de ter um, no final de um ano, imaginem, o indivíduo tendo vários, no consumo do seu dia a dia, em vários bens que utiliza, né, necessidade do dia a dia, ele vai ter uma economia durante o ano fantástica, e além disso, ele pode estar vendendo mais o seu produto, talvez com uma margem um pouco menor, mas vai conseguir vender mais, e vai ter um resultado mais positivo, né, no final de um período de oferta. Doutor, então a MIC fica bolando benefícios para todos os associados, e só está aumentando o número de sócios. Não, sem dúvida, essa é a nossa missão, nós temos que, o objetivo nosso é o nosso associado, trazer os benefícios para o associado. Então, nós temos uma constante evolução e acompanhando, né, os momentos, as dificuldades, e tentando inovar, trazendo os benefícios, né, que possam trazer um retorno positivo aos associados. Pô, bacana. Então, faz assim, se você ainda não é associado, se associe à MIC, porque, sabe, aqui todo mundo é gente boa, mas principalmente preocupados com o seu benefício, Vamos continuar com o nosso programa, que aqui eu continuo com excelente companhia. Você sabia que pode comprar tudo com descontos e vender ainda mais através de um sistema inovador? Chegou a rede de descontos a MIC, a maneira mais simples de economizar nas suas compras e otimizar suas vendas. É simples, seja associado da MIC e crie seu cadastro através do nosso site. Para iniciar suas compras, você precisa apenas escolher a oferta, retirar o voucher e sair comprando. Para iniciar suas vendas, basta logar no sistema, inserir as informações do produto que pretende ofertar e aproveitar o maior network da cidade. Entre em contato com nossos representantes e participe dessa nova maneira de comprar e vender. Rede de descontos a MIC. Acesse já! Acesse já! Transcrição e Legendas Pedro Negri